Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, imortal, invisível mas real A Ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, imortal, invisível Mas real, a Ele ministramos o louvor Corolamos a Ti, ó Rei Jesus Corolamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Corolamos a Ti, ó Rei Jesus Corolamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti 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 Consagramos todo o nosso ser a Ti